E aí E aí E aí E aí E aí Osoi zo Tímis noことは特別に誘って aったんだ 感謝した前 Oはや Oはやいんですのね É isso aí. É isso aí. É isso aí. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Então, os membros estão aqui. Então, vamos lá. Ah! Ah! É o U.H. da, né? Vamos lá. 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 Estamos bem felizes. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Um, espera. Eu não vou lá. Não, não é? Fim... Eu vou decidir com a Rika. Então... O que eu quero fazer? Hum... Eu acho que é o Silatomi. Sim, eu vou fazer isso. Fim... Se você quer dizer isso, não é difícil. Eu vou me enviar. Você também tem um bom pensamento. Então, Marisa, vamos lá? Sim, sim. Vamos lá. E? Eu vou decidir o que você vai fazer? É uma caminhada. Vamos lá. Estão deixando em uma caminhada. Fusion para estrecer. Pela, deixa eu ir para vocês. Eu não posso mudar de trânsito. Mais agora, eu vou chegar para o mesmo preço. Fim... 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 Não é tão divertido. Eu gostaria de viver aqui em casa. Sim, vamos lá. Então, Rika, vamos lá? Sim, vamos lá! E aí? Você decidiu fazer o que você está indo? É o que você está indo. É o Toast House. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, não é? Onde está a passagem? Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Quem não tem ninguém de tracar. Eu vou te ver. Eu vou te ver. ... 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 Você não pode me ajudar, então eu também iria. E aí, a radio que estava ligada. Quem é que você esqueceu? Será que... Quem é que você está fazendo? Bem, desculpe. Você é tão simples e驚itado? Isso é ótimo! É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Não, por causa disso. Eu não consigo ouvir nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, Sim, Sim. Sim, Sim, Sim. O que você está? O que você está? Você tem alguma coisa?